É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza Tenho três banjos aqui a pronta entrega Disponíveis aí no meu site aí Pra você tá comprando EmersonBrasaMusic.com.br Banjão bonito, caixa de oito aqui Beleza? Esse aqui tá acústico, pode deixar ele elétrico ou ativo pra você Entra lá, manda o WhatsApp pra mim Já marca meu número, o WhatsApp é 947282488 Vou tirar o som dos três banjos aqui, beleza? Primeiro banjo marfim aqui, ó Beleza? Próximo banjo Tirar o som desse banjão aqui bonito Esse banjo diferenciado também Pau ferro aqui, beleza? Tem a furação aqui Pra sair desse terno Dá o som mais alto ainda Beleza rapaziada? Pode comprar única peça Esse banjão aqui, pode comprar, pode encomendar Pagar à vista com desconto aí, beleza? Tirar o som desse banjão aqui, ó Beleza? Você já sente a diferença que é mais alto Porém, é um pouquinho mais caro que os outros também, beleza? Mais um banjão aqui Pau ferro também Pra você, a pronta entrega pelo meu site www.emersonbrasamilisc.com.br Beleza galera? Se liga aí, ó Esse aqui tá dando som mais grave, né? Corta meio, vou dar afinadinha aqui, ó Beleza? Beleza? É isso aí Tô aguardando você É www.emersonbrasamilisc.com.br Beleza? Você pode escolher um desses três Banjão aqui, pega mais um aqui Pra você A pronta entrega, rapaziada Valeu, valeu Tamo junto Tchau